A próxima quarta-feira, 28 de janeiro, é dia de luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e do emprego. A data é um protesto unificado, organizado pelas centrais sindicais contra o pacote de reajuste fiscal do governo federal e contra as medidas provisórias que restringem direitos trabalhistas e previdenciários. As centrais sindicais anunciaram hoje como serão as mobilizações na região metropolitana de São Paulo. O Dia Nacional de Luta em Defesa dos Direitos e do Emprego é uma resposta das centrais sindicais ao pacote de ajuste fiscal que aumenta os impostos e também as medidas provisórias que dificultam o acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários, como seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte. Aparentemente são medidas que atingem principalmente os trabalhadores, mas nós temos a certeza de que essas medidas prejudicarão a economia do nosso país. Porque nós sabemos que quanto mais renda, quanto mais consumo, mais nossa indústria, mais a geração de emprego é possível. Nós temos toda a disposição de dar nossa contribuição para ajudar realmente o país. Aqui ninguém é contra o país. Agora, não dá para os trabalhadores sempre ser aqueles que pagam a conta. No centro de São Paulo, a concentração está marcada para as 10 da manhã no Vão Livre do Masp, na Avenida Paulista. O objetivo das centrais sindicais é entregar um documento aos representantes do Ministério da Fazenda e da Petrobras com questionamentos sobre a política econômica adotada pela nova equipe do governo federal. Havia um compromisso da presidenta Dilma de preservar no ajuste das contas do governo os direitos sociais e a produção brasileira e não é o que está acontecendo. Então, já no dia 30 de dezembro, foi um pacote de medidas que aumentou juros no financiamento, restringiu o crédito e isso tem um impacto tremendo na produção e agora o aumento de juros. casado com os direitos sociais que também foram bastante restringidos, é o caso do acesso ao seguro-desemprego, é o caso das pensões. Então, isso nos empurrará para a crise. Essa política não foi bem recebida, não só nos trabalhadores, como também há setores do governo que discordam. Então, nós precisamos unir forças dos trabalhadores, dos empresários, todos aqueles que querem que o Brasil continue se desenvolvendo, gerando emprego, para que essa política recessiva não se imponha no país. Nós sabemos que com recessão não se fortalece a economia. No ABC também haverá protesto. A concentração será às 7h30 da manhã, em frente à fábrica da Scania, em São Bernardo do Campo. Os metalúrgicos vão às ruas em defesa de um sistema de proteção ao emprego e da produção nacional. Nós estamos chamando a atenção, não é por hipótese, as demissões, que é o lado mais perverso da crise, já está acontecendo. Lá na região do ABC paulista, o ano já começou com as 800 demissões da Volkswagen, que, aliás, numa luta heróica dos trabalhadores lá e do sindicato, conseguiu reverter. Agora, conseguiu reverter temporariamente, porque o que garante emprego é o aquecimento da economia, é a venda dos produtos, tem que vender carro, relógio, geladeira, camisa, sapato. Se isso não acontecer, não tem como preservar o emprego. Se a gente quer um futuro melhor para os nossos filhos, a gente tem que ir para a rua no dia 28 e chamar a atenção. O Brasil só cresceu nos últimos 12 anos porque incluiu as pessoas, porque melhorou a renda, porque melhorou o salário. Daqui a pouco vão dizer que o salário é inflacionário de novo, e vão restringir as campanhas salariais para que não haja aumento real de salário. Então, essa é uma agenda recessiva que nós já conhecemos ela no período Fernando Henrique Cardoso. Nós não queremos de volta no Brasil. Na semana que vem está marcada uma nova reunião das centrais sindicais com os ministros da Secretaria-Geral da República, Miguel Rosseto, da Previdência Social, Carlos Garbas, do Planejamento, Nelson Barbosa, e do Trabalho, Manuel Dias, para discutir as reivindicações dos trabalhadores.